E aí pessoal, hoje eu vou falar desse filme Oninho de 2019, que eu gostei muito, é um filme italiano e ele tá lá presente na Amazon Prime, assim, eu achei ele bem diferente, filme bem curioso, assim, é totalmente diferente mesmo, louco, bem bizarro, tem atores todos assim desconhecidos, eu acredito, né, atores italianos, e aí a gente tem o Samuel, que é um menino paraplégico, que ele é muito franzino, assim, muito pequenininho, e ele mora ali com a mãe dele numa casa gigantesca, assim, meio estilo 1900, e todo mundo se veste daquele estilo também, mas é 1900 dark, tipo isso. E aí, essa mãe Helena ali, cuida dele de um jeito muito, sabe, assim, nossa, super cuidadoso, ele não pode fazer nada, ele tem que fazer aula de piano, ele pode ouvir isso, ele não pode ouvir aquilo, então ela é muito, muito rígida com ele. Só que ele é proibido de sair da casa, e todos ali em volta dele, tem uma missão de fazer ele acreditar que aquela casa é a melhor coisa que existe no mundo, não existe nenhum lugar melhor, até que uma mulher vai lá e fala alguma coisa, assim, que não cai muito bem, e aí já vira, sabe, já acontecem coisas ali, porque o menino não pode saber que existe um mundo depois da casa, sabe. E aí, acontece uma reviravolta, quando a Denise, óbvio, que é uma adolescente, vem pra casa, e a mulher tem que acolher ela, ela acaba trabalhando ali na casa, mas o gurizinho acaba se apaixonando, né, o Samuel. Só que acontece, assim, tipo, um monte de coisas bizarras, e o final também tu acaba ficando, assim, de queixo caído, tipo, não, não pode ser, sério que é isso? Mas é uma coisa, assim, bem interessante, sabe, bem, bem interessante. E esse diretor, ele fez também um filme que eu gostei bastante, que é o A Classic Horror Story, que é aquele super trash e clichê, que reuniu vários filmes de terror e fez um filme de terror como se fosse um documentário, mas eu gostei muito, tem ainda Netflix.